Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hoje é dia de trihardar, mano. Nossa, já tô... Nossa senhora. Ô, cega a nós não, cara. Cega a nós não, cara. Ô, ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, que isso? Mano, granada pra tudo que é lado aqui. Não sei nem o que tá acontecendo. Vou tacar granada também, ó. Eu não sou besta. Que que é isso, véi? Ah, os caras spawnando aqui. Meu Deus do céu. Ô, esse mapa é muita bagunça, né, véi? Fala sério. Olha isso. Eu simplesmente não sei o que tá acontecendo aqui. Não tem como saber. Não tem... Não dá, não dá. Simplesmente não dá. Vou tentar pegar o topo aqui, mas... O topo do placar. Vamos ver se vai dar certo. Mano, tem cara corajoso de sniper aí, véi. Os caras são corajosos demais, véi. Olha. Mano, que... Ô, meu Deus do céu, meu. Ô, pegou o strike aqui. Acabou a partida. Pegou o strike... O strike já era. Aí. Mano. Cadê o maluco aqui, cara? Vem, safado. Olha. Levamos um maluco ali. Vai spawnar a cara nas minhas costas, quer ver? Sai, 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 sai. Sai, seus... Nossa, os caras morrem e deixam... Os caras morrem e deixam cocôzinho, véi. Ô, na moral, eu odiava tanto esse perk, véi. Meu Deus do céu. Esse perk eram os especialistas dos codos antigos, véi. Ninguém gostava desse trem. Aí uns cabisudos usavam essa bosta. Meu Deus do céu. Tem cara de granadeira, véi. O cara tá de granadeira, véi. Que viagem é essa, cara? Meu Deus, que viagem é essa? Olha isso. Caramba, que bagunça. Meu Deus do céu. Olha. Meu Deus do céu. Quanto que eu tô? 20 barra 9. Cara, a próxima partida eu vou... Vou regaçar. Vocês vão ver. Não sei porque que eu invento de jogar esse jogo de tempos em tempos. É porque, véi... Esse jogo é bom demais, saca? O que estraga é os... É os caras que jogam o trem. É os cabiçudos. Nossa, expande granada aqui, véi. Ah, meu Deus do céu, cara. Vamos, cara, ali. Vamos tentar não morrer pra granada. Se for possível. Já vai acabar. Top. Mas não é possível. Troquei de sala, caiu no mesmo mapa, véi. Olha, já tem 30 granadas aqui no negócio. Que isso, véi. Nossa senhora, véi. Meu Deus do céu. Eu queria jogar um mapa normal aqui, né, pô? Esses mapas aqui é... É esquisito, cara. Mapa aqui é muito estranho, ó. Tem um cara deitado ali, véi. Que porra é essa? Meu Deus do céu. Como assim? Eu vou... Sai daí, teammate! Mano, teammate louco, cara. Eu vou... Eu vou segurar aqui. Vou soltar o airstrike ali onde os caras estão. Isso. Agora eu vou carregar aqui minha bagaça. Quero pegar um helicóptero. Boa. Vai mais um. Helicóptero. É. Oh yeah. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Fui varar o cara ali, mas não tinha. Não tinha ninguém. Tem mais ninguém aqui não, porra? Aí, aí, aí. Já vai acabar. E aí? E aí? Não, 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 não. Faquinha não, cara. Oh, véi. Faquinha não, véi. Oh. Que que é isso, cara? Mala o capelão. Ó, tem um trouxa camperando ali. Mata esses vagabundos aqui. Sai com essa granada pra lá. Não deu. Nossa. Camperante. Camperante ali no meio. Rapaz. Sai da kit, mate. Nossa. Não é possível. Olha, meu helicóptero não matou ninguém, véi. Ou matou. Bom, eu não vi matar ninguém, pelo menos. Vamos levar, vamos levar. Não deu. Vamos ficar aqui. Corre, galera. Corre, galera. Meu Deus do céu. Tô com mais um airstrike aqui. Vamos soltar essa bagaça, que a airstrike vai matar mais que o chopper. Vamos soltar lá, ó. Só vai. Segura uma granadinha aqui e tal. Ó. Vai, airstrike, safadão. Opa. Ixi. Me matei no airstrike, véi. Falha de cálculos aqui. Os caras tão atirando no helicóptero, véi. Nossa, véi. Não vi a granada. Ou não vi esse cara. Véi, dava pra eu ter pego umas 40 kills aqui, se o helicóptero tivesse matado alguém. Teria sido bem da hora. Nossa senhora. Chupa essa manga, cara. Nossa senhora, véi. Matei demais. 38 barra 8, véi. Foi fera essa. Véi, eu espero que não tenha os sniper de moitinha aqui, que eu passo muita raiva com esses caras, véi. Na moral, os caras que ficam operando naquele lugar ali, ó. Ah, não. Não dou conta. Pô, é muita cotocagem, véi. Muita cotocagem. Ainda bem que eu spawnei do lado de cá, porque pelo menos esse lado ali... Me parece que eu tenho um controlezinho melhor da situação. Vamos ver, né? Parece que os caras rusharam tudo. Os inimigos? Cadê? Ixi. Todo mundo ali, ó. Que isso, cara? Levamos um trouxa ali. Não, 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 não. No, rapaz. Rapaz, eu já sei onde você tá. Tem um cara avançando pelo canto aqui, eu não quero deixar ele avançar. É esse mesmo, não, não, não. Malvadão. Rapaz, você é malvado, hein. Nossa senhora, o cara é... O bicho é brabo. Olha lá, os... Oh, meu Deus, véi. Dá vários sniper de moitinha aqui, cara. Eu passo muita raiva, véi. Toda vez eu vou jogar de... De metralha aqui, aí tem uns sniper de moitinha. Aí eu tenho que pegar minhas sniper pra dar um pau neles. Não posso jogar de metralha nesse mapa. Esse aqui e o Bog. São os dois mapas que não dá pra jogar de metralha. Tanto sniper de moitinha que tem, véi. É daqui. Nossa. Corre essa. Corre essa, véi. Spawnou todo mundo aqui. Rapaz, onde vocês vão? Peguei o helicóptero sem usar o airstrike, véi. Gênio. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Tá bom. Tá ótimo. Peguei o helicóptero aqui, então tá tranquilo. Vamos voltar ali pra dar mais uma tryhardada. Tô 10 barra 4. O frag não tá muito bom não, mas... Tá da horinha. E a gameplay tá da horinha. Tranquilinha. Rapaz, onde você vai? Onde você vai, rapaz? Tem um vagabundo aqui, ó. Ok? Morreu por quê? Dessa vez a gente vai soltar o airstrike. A gente solta o airstrike. Não, cara. Não, cara. Bom, eu não sei por que que esse streak não funciona, véi. Os caras não guardam o streak. Se você não soltar o streak na hora, você perde o bagulho, véi. É triste. Muito triste, véi. Oxi. Sai pra lá com essas granadas suas aí. Vamos levar os caras aqui. Boa. Agora sim, ó. Agora eu vou usar o airstrike. Nossa, me salvou demais. Não sei quem matou esse cara, mas salvou demais. Não! Não! De novo, véi. Ô, perdi outro helicóptero, cara. Putz, quantos helicópteros perdidos, hein? Tristeza. Vai, teammate. Vai, teammate. Vai que é sua. Vai que é sua, teammate. Não deu conta, né? Não tem nada, não. Mano. Bota a hell, véi. Bota a hell, véi. Cadê os caras? Ô, galera. Vamos dar um up aí na gameplay, vamos. Vamos levar os inimigos aí, vamos. Cadê? Oxi. Ô, essa partida aqui, na moral, véi. Dá pra eu ter pego três helicópteros e easy. Easy, peasy, lemon squeezy. Morre, por favor. Agradecido. Tem mais uns caras passando aqui, ó. Eu não faço ideia de onde os caras estão, véi. Que viagem é essa? Não! 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 Não sei porque que eu inventei já de subir ali. Deu merda. Atirando no teammate, pro player, viado. Acertou no dedo no teammate. Ai, ai. Essa partida aqui também dava uns 40 kills facinho, né, véi? Véi, de vez em quando eu gosto de jogar de metralha assim. É gostosinho. É tranquilinho, facinho. Ó, o C116 é sacanagem, véi. Olha isso. Deu nem um milésimo de segundo, eu já faleci, véi. Deu tempo nem de ver o que aconteceu. Galera, galera. Tem uns caras por aqui, hein? Helicóptero inimigo? Ah, não. Ah, não. Eu não tenho bazuca aqui, né? Não tem nada. Nossa, cara. Vai dar uma chuva aqui que, meu Deus do céu, vai enregaçar meu PS4. Acho que vai ser minha última partida. Senão, não vai dar certo aqui, não, véi. Olha só. Caramba, o negócio tá forte, cara. Boa. Quebra esses helicópteros aí. Nossa, eu morri muito nessa partida. Eu não precisava ter morrido desse tanto. Dava tranquilo pra ter ficado vivo. Ai, que suco. Quero muito saber onde os caras estão spawnando, véi. Eu acho que virou spawn de novo. Olha lá, ó. Vamos matar um champs aqui. Mais um, mais um, mais um. Nossa, eu matei esse cara na... Não, não era esse cara. Não, não acredito nisso. Deitado de M16, véi. Ô. É sacanagem, hein. Isso aí não pode não, cara. Tinha um trouxa aqui. Sumiu. Vocês saem pra lá com seus M16 de 6, rapaz. Vem com arma de marcha. Vem com AK. Deu certo, não. 41 já, véi. Moço, tava pra eu ter pego 50 kills aqui. Tivesse pego meus dois helicópteros ali no começo. Tranquilo. 50 kills e 75 tá bom, né? Ia ser massa. Ia ser top. Vamos finalizar aqui essa bagagem. Vou dar logo um 360 no final. Assim, ó. Ih, não deu. Gente, é isso aí. Dá like nesse vídeo se você gostou. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.